Imagine um país em que um juiz federal e um procurador da república combinam procedimentos de uma investigação. Duvidam se as provas são suficientes para as denúncias apresentadas. Decidem deliberadamente deixar de lado linhas de apuração que fogem do foco pretendido e ainda oferem benefícios privados com palestras. Exercite um pouco mais sua imaginação. Este juiz torna-se ministro da justiça do governo eleito graças, em grande parte, ao clima gerado no país pela operação que comandou. E, finalmente, imagine que agora que se conhece essa operação combinada, este juiz, agora na condição de ministro, chefia a polícia encarregada de investigar o que se passou. Mas, atenção, o que está sendo investigado não é a conduta do juiz e do procurador. O que se quer saber unicamente é como as informações chegaram às mãos dos jornalistas que as revelaram. É preciso ter esse pano de fundo para se entender o que se passa nesse estranho país em que o Brasil se tornou. Agora temos essa operação de prisão de hackers, acusados de invadirem os celulares de autoridades da república. Se isso aconteceu, tem que ser, de fato, apurado e punido. Porque quando a segurança das autoridades da república está frágil, é a segurança dos cidadãos que está em jogo. Outra coisa é transformar a apuração sobre o vazamento dessas conversas em algo mais grave do que o próprio conteúdo das conversas. A tese do fruto da árvore envenenada, a tese que invalida as provas obtidas ilegalmente, tem sido usada de maneira desequilibrada pelo judiciário. Nos grampos do BNDES, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a ilicitude das informações obtidas não impediu que a investigação prosseguisse. Mais recentemente, a divulgação ilegal de um grampo na ex-presidente Dilma Rousseff, aliás, autorizada por aquele ex-juiz, que hoje é ministro, não impediu que o Supremo tomasse decisões baseadas no conteúdo daquela conversa. E o ministro Sérgio Moro, que ficou na defensiva quando a divulgação dessas conversas que ele teve com o procurador, veio à tona, tirou férias repentinas em Washington, onde fez fotos, divulgadas em rede social de sua mulher, em frente ao monumento onde se lê, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A volta de suas férias, que coincidiu com essa operação dos hackers, mostrou um Sérgio Moro, de fato, destemido. O juiz do caso e a polícia ainda estão cautelosos em relacionar os hackers com a divulgação das informações pelo site Intercept. Mas Sérgio Moro, não. No Twitter, ele já fez a ponte. E por que um ministro com indícios tão fortes de ter sido parte num processo em que deveria ter sido equidistante, agora reincide no desvio de função e ainda permanece no cargo? Só o Supremo Tribunal Federal e o Presidente da República podem responder.